O que é o herói? Escolhas Você é o Kale? Sim, sou eu A gente precisa ter uma conversa com você A nossa antiga capitã era a Ona Você conhece ela? A Ona é uma amiga de antigamente Aí ele limpa a espada dele, guarda a espada Olha pra vocês assim Olha pro anãozinho do lado Ketung? BALTASA! Esta aqui é sua filha Maia Ia ser bom ter alguém pra treinar os meus aprendizes Talvez eu possa ficar aqui por um tempo Mãe Oi amiga Vai fazer falta Marujos Devem esse anão E prendam ele Eu vou terminar o que é pra ser feito E eu vou mandar prender o E.O. também Não vai rolar Eles olham pra você Raise dead no cara Esse cara aqui agora é meu zumbi O Pedro agora é um zumbi Pelo seus cálculos Tá faltando tipo 5 minutinhos assim pra acabar a invisibilidade Nessa hora O Ludwig Olha assim Na direção de você Malditos solteiros Caralho Caralho Só o Jonas fica nessas tretas velho Só ele me foda velho As escolhas separam as pessoas comuns dos heróis Ser benevolente com os adversários arrependidos Como escolhemos fazer com o E.O. ou se aliar aos que te atacaram antes Porque agora é o que parece certo Como o E.O. escolheu fazer com a gente Assumir grandes responsabilidades E lutar em nome de uma pessoa amada e admirada Como a Kiara e a Hope estão fazendo Ou até mesmo Escolher sacrificar sua vida pelo grupo Dando o máximo de si Assumindo todos os riscos Como o Jonas fez por nós Seguir em frente Quando todos sabem que é arriscado demais continuar E não parar Até que se tenha chegado ao fim E agora meus queridos Seguiremos para as ruínas de Dol Balantari E tenho certeza Que ainda teremos muitas escolhas pela frente Algumas boas Outras Talvez nem tanto Mas espero que saibamos honrar Todos aqueles que depositaram suas confianças em nós Acho que é assim que os heróis se tornam heróis Nos vemos em breve companheiros Assinado Baldo Lutar Tchau 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 Tchau